O canal BRM, o canal dos livros apócrifos, meu nome é Denilson, sou administrador desse canal e estou com vocês todos os dias, assim, até assim que o nosso Pai Eterno nos permitir, o nosso Pai chamado Yahu. Eu estou aqui com uma passagem na Bíblia, essa Bíblia aqui, eu sempre falo para vocês, essa escritura aqui, elas são as imaculadas escrituras, ela não teve o nome adulterado, o nome do machia, que nós conhecemos, você conhece como Jesus, mas esse nome Jesus a gente já vem contando para vocês, todos os dias nós falamos para vocês que esse nome foi, digamos que ele foi traduzido para vocês, ele foi transliterado, esse nome, e esse nome, as pessoas têm falado aqui no Brasil, eles falam esse nome Jesus, na verdade nem foi Jesus, foi Esos, foi trazido pelos padres jesuítas, quando eles descobriram esse país em 1500, eles trouxeram essa informação já com a Bíblia adulterada, essa escritura aqui, a Bíblia, ela foi, é uma cópia, é uma cópia dos manuscritos, dentro dos manuscritos não tinha capítulo, não tinha versículo, não tinha nada disso aí não, era tudo escrito em linha linear, tudo reto até o final, uma história atrás da outra, aí os padres confeccionaram, né, ajeitaram, botaram uma capa, né, não, essa aqui não é dos padres não, é dos padres, é a Bíblia preta, deixa eu pegar a Bíblia preta aqui para mostrar para vocês, talvez você tenha uma dessa aí na sua casa, uma dessa aqui, ó, essa é a Bíblia que os padres confeccionaram e que é cedida para todos os segmentos religiosos do Brasil, todas as igrejas têm que obedecer, a igreja não pode fazer um outro livro chamado Bíblia, a gente pode até fazer uns livros semelhantes, mas Bíblia, 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 ficou nas mãos dos padres e romanos, porque é como se eles tivessem feito a descoberta, eles são, eles têm a patente, então ninguém pode mexer aqui, ninguém pode falar com propriedade, segundo os papas e os padres, que não seja a igreja romana, mas o que as pessoas não conseguem pensar, e aí eu vou falar para vocês, né, que a história que os romanos pegaram, a história que o povo romano se apossou e patenteou, não é uma história do povo romano, é uma história do povo hebreu, e o povo hebreu existe até hoje? Existe, o povo hebreu é vivo, o povo hebreu não morreu, gente, o povo hebreu está vivo, porém esse povo tomou o nome de outras nações, se é que vocês estão me entendendo, o povo dono dessa história linda que eu vou contar aqui, essa história que aconteceu para um povo, para que essa história o mundo ficasse sabendo e o mundo viesse a adorar ao Criador do céu e da terra, e o povo hebreu foi o povo escolhido pelo Pai Altíssimo para levar essa palavra, e não os romanos, e não os romanos com ações e ideias, o povo romano, que está aí hoje, que são as igrejas católicas, que são as igrejas evangélicas, igreja evangélica e católica, gente, é uma coisa só, eles falam que são diferentes, mas não é não, uma só adora a imagem com imagem presente, a outra não, mas adoram o mesmo Jesus, as mesmas divindades que tem na igreja católica, tem na igreja evangélica, só a pessoa que não percebe, não, mas na minha igreja não tem, tá, na tua igreja tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles adoram os três, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo adoram, adoram, se adora na igreja católica, também adora o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só que não existem três, é isso que as pessoas não entendem, só existe um Criador, um Pai, um, e esse um criou o que nós chamamos de alma, criou o que nós chamamos de, nós chamamos de pessoas, seres humanos, ele criou a sua imagem e semelhança, então só existe um Pai, não existe negócio de Pai, Filho e Espírito Santo, não existe, isso foi, isso é uma ideia criada, só existe um ser, um Altíssimo, que criou a todos, inclusive o próprio Jesus que eles chamam lá, que é o nome dele, não é Jesus, o nome dele é Yahudim, todo esse povo, parte desse povo, uma das tribos desse povo hebreu, chamada tribo dos Yahudins, ou dos judeus, eles, esses judeus messianos, conservaram os nomes próprios, porque os nomes não se mudam, como a igreja romana mudou e fez o marketing em cima desse Jesus, não só a Roma, mas os gregos também, para poder colocar o panteão de todos os deuses que eles adoravam, de todos os seres mitológicos que eles adoravam, em cima desse Deus que eles criaram, e em cima desse Jesus que eles criaram, a história de Jesus é no mínimo assustadora, mas eu não quero falar sobre Jesus, não, eu quero falar sobre Ia Rúxua, eu quero te apresentar o dono da história que Jesus está contando para todos vocês, que a igreja católica conta, através, falando que o nome de Jesus não é, não é, vamos limpar o nome, o nome do Altíssimo, o nome do Salvador, o nome do Salvador, eu trago para os senhores aqui, é esse aqui, olha o nome dele aqui, olha o nome dele aqui, em letras, garrafais e maiúsculas, olha, está vendo esse nome aqui, está vendo esse nome aqui, e, Arru, eu não estou falando simplesmente, estou mostrando escrituras para você, tem inúmeras escrituras provando que o nome nunca foi Jesus, nunca foi Jesus, o nome nunca, Jesus não é o caminho de ninguém, gente, por favor, entenda, Jesus não é o caminho de ninguém, e, eu não falo isso, não é, não é para, não é para denigrir, né, a religião, a fé, você, não, não é para denigrir, não é para denigrir, eu falo isso para vocês acordarem, porque só aqueles que invocar o nome, o nome Salvador de Arroxua, é que irão ser salvos, gente, vocês estão sendo enganados, vocês foram enganados, mas quem é que fez isso, foi os padres que são o culpado, não, não são os padres, não são os pastores, não são os, 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 não é o papa, não, quem é culpado dessa transformação para que você não conheça a verdade, é o Satanás, é o Rassatã, ele que é o culpado, porque ele não quer permitir que o nome do rei, porque ele também, o Satanás, ele tem que dobrar o joelho diante desse nome aqui, ah, moleque, esse nome aqui não tem jeito, o inferno tem que se pôr de joelho, eles tem que, dobrar o joelho é um sinal de humilhação, é um sinal de humilhação, então, esse, esse nome aqui, gente, é o nome que vai salvar a sua vida, agora vamos, vamos a passagem para você nos compreender melhor, vamos ler essa passagem, essa passagem está no livro de Yohanan, no capítulo 14, tá bom, ó, olha o que que ele, ah, Yohanan, se vocês não sabem, tá aqui o Yohanan, tá vendo aqui o Yohanan aqui, ó, Yohanan, é porque o nome dos, esses nomes foram todos trocados, aí botaram o nome de João aqui, o nome do João é Yohanan, tá, não é João, vocês já viram aquela propaganda do Lenorex, parece, mas não é, pois é, cara, eles trocaram o nome de tudo aqui, ó, esse nome, que eu ia mostrar aqui para vocês, mas as pessoas ficam passando mensagem, joga na hora da gente poder gravar, meu pai, ó, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, Yohanan, e a roxa aqui, ó, gente, que nome bonito, né, que nome lindo, esse é o nome do pai, o nome de Yohanan, vamos lá, olha o que que, no livro de Yohanan, capítulo 14, olha o que que ele diz aqui, ó, ainda mais um pouquinho, eu sei que vocês às vezes não conseguem ver o que eu vejo, mas, vamos lá, ele falou assim para todos nós, não fiquem aflitos, confie no eterno, confie também em mim, disse a roxa, na casa do meu pai, na casa do meu pai, há muitos lugares, se não houvesse, eu não lhes teria dito, vou preparar para vocês, e depois que eu for, que eu for preparar o lugar, para vocês, voltarei, olha aqui, gente, olha aqui, ó, ó, olha aqui, ó, olha aí, olha aqui, ó, vou botar a palavra, voltarei para levá-los, frisando aqui, bem grande aqui, ó, voltarei para levá-los, então, ele vai voltar, e a rúxua, ele vai voltar, gente, e a rúxua vai voltar, e a rúxua não é político, não é presidente, ele não é homem para mentir, ele falou, na casa do meu pai, tem um montão de morada, na casa de meu pai, tem muito, olha que ele chama, e a rúxua como pai, mas só que os dois, são uma só pessoa, tá pessoal, quem vê e a rúxua, vê e a rúxua, ok, quem vê e a rúxua, vê e a rúxua, não vê três, vê um, é um só, não tem negócio de três não, é um, o mesmo que é lá, é o mesmo que é aqui, é como somos nós, nós somos três e um, nós somos corpo, alma e espírito, somos um, somos um, não tem nada de três aqui, somos um, então, existe um pai, esse pai, nós temos que amar sempre, o nosso pai, chamado Iarro, ele é o pai criador de tudo, ele está acima de tudo, de todos, o seu nome, é o nome do fôlego da vida, nós respiramos e falamos, quando a gente respira, é como se a gente falasse Iarro, que é o sopro da vida, você está gostando, né, você evangélico, você está indo em uma igreja evangélica, tem muitas coisas aqui, na nossa playlist, para te mostrar, sobre santa ceia, sobre dízimo, sobre, sobre laço do passarinheiro, sobre consagração, tudo isso, nós vamos falar de uma maneira, bem clara, bem calma, para você, aí ele disse aqui, voltarei para levá-las, para levá-las para onde? Comigo, para que, para que, para que, onde eu estiver, vocês, essa promessa foi feita para os discípulos, olha, foi para os discípulos, é, e o que quer dizer discípulo, o que quer dizer talmidins, discípulo, seguidor, se você hoje, passar a seguir, Iarro, essa promessa é tua, ele vai vir para te pegar, é simples assim, não tem muita invenção, é simples, siga a Iarro, e ele virá para te salvar, entregue o seu caminho, para Iarro, e ele virá para te salvar, aí ele diz, porque na casa de meu pai, e depois que eu for, preparar o lugar para vocês, voltarei para levá-las comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também, e vocês conhecem o caminho, para onde eu vou, então, então, o Tomé, o Tomé, perguntou, o Javi, quer dizer, mestre, não sabemos para onde você vai, então, como poderemos saber o caminho? aí ele falou a palavra, a palavra legal, olha aqui, olha aqui o nome, aqui gente, aqui pessoal, está vendo aqui? Iarro, o caminho, é a verdade, e a vida, três elementos, que você não, fora disso não existe, ele está dizendo que, que Jesus é o caminho, Jesus nunca foi o caminho de ninguém, o caminho é Iarro, aí ele está falando assim, o que é um caminho, gente? O caminho é uma estrada que chega a um lugar, se você errar o caminho, você não chega ao seu destino, o caminho é uma trilha, é um local marcado, se você for naquela direção, seguindo o caminho, você vai encontrar o seu objetivo, então, só tem, ele falou no singular, não foi no plural, eu não sou hoje caminhos, eu vou em diversas religiões, você pode vir com você, não, ele não falou isso, ele falou que eu sou o caminho, no singular, ele é uma realidade, ele é um objetivo, ele é um destino, todos nós temos que seguir o caminho, e a verdade, você não gosta de mentira, por mais que você seja mentiroso, você não gosta da mentira, então, ele é a verdade, nele está toda a verdade do universo, e o último, a vida, eu não preciso nem falar, se você está respirando, andando, e me vendo aí, ele é essa sua vida, então, ele é, e a ruxa, ele é, e a ruxa, está vendo, esse nome que você não conhece, vamos proclamar o ano aceitável dele, vamos colocar ele no lugar, que ele deve estar, que é, na boca do povão, no coração do povão, o povo tem que clamar, e a ruxa, o povo tem que gritar, osana e a ruxa, porque ele, é o nosso redentor, ele deu a vida no madeiro, ele entregou a sua vida, para que nós fôssemos salvos, peraí, tem mais, deixa eu ler mais um pouquinho aqui, e a ruxa respondeu, eu sou o caminho, Tomé perguntou para ele, mas onde é o caminho, aí a ruxa respondeu, eu sou o caminho, a verdade é a vida, ninguém, escuta aí, ó, sabe o que é ninguém, ninguém é ninguém, 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 venha o pai, se não por mim, então não tem São Pedro, São Expedito, Aparecida, não tem Maria, não tem, não tem, absolutamente, não tem, não tem Jorge, São Jorge, não tem Gadu, não tem Exu, não, ninguém, não existe, outro ser que leva até o pai, que não seja, e a ruxa, que você possa tomar essa palavra, para o seu coração, e que você possa despertar, o mais rápido possível, meu nome, meu nome é Denilson, a igreja que eu frequento, não temos igreja, não temos religião, nós não temos religião, a nossa, essa palavra religião, quer dizer religar, não tem que religar de nada, e a ruxa nunca foi a favor, foi com a cara da religião, ele vive e reina no seu coração, nós somos a igreja, nós somos o tempo, é em nós que ele quer fazer morada, não é na parede, é em nós, tá bom, DRM Rodrigues, hoje às 19 horas e 15 minutos, estaremos com a nossa live, eu e o Rafael, junto com vocês, tá bom, um forte abraço, um beijo, e um ótimo dia para todos, pessoal, ótimo dia, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal DRM Rodrigues, se inscreva, é importante você se inscrever, tá bom gente, tchau, 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 Obrigado.